Música Estamos de volta às 6 horas e 39 minutos, TV Brasília e o Correio Brasilense juntos das eleições 2024. A gente chega ao sétimo dia da sabatina com os candidatos às prefeituras da região metropolitana do Distrito Federal. 27 candidatos disputam o mandato nas seis cidades mais populosas do entorno. Dos cinco nomes que disputam a prefeitura de Valparaíso, nós vamos entrevistar agora o candidato Wesley Pacheco, que disputa a eleição pelo Partido Novo. Representando o Correio Brasilense, eu agradeço já o jornalista Arthur de Souza. Bem-vindos. Obrigado. E olha pessoal, lembrando que o senhor tem nove minutos para responder as perguntas, sendo um minuto para cada resposta, viu? Para quem não conhece o senhor, quem é e de onde veio a relação do senhor com a política de Valparaíso de Goiás? Para quem não me conhece, meu nome é Wesley Pacheco, sou morador da cidade de Valparaíso desde 1983. Nunca estive na política, sou iniciante. Eu sou um candidato a prefeito pela indignação. A gente sabe que hoje a política está muito desmoralizada e eu vim para resgatar um pouco a credibilidade com propostas decentes para a nossa cidade, fazendo com que o eleitor realmente entenda que a política é para as pessoas do bem e que queiram contribuir de alguma forma para a nossa cidade. Por isso estou na política, trazendo boas pessoas, trazendo boas propostas e no melhor partido que hoje representa a mudança da nossa cidade, que é o Partido Novo. O Partido Novo hoje me deu condições para que eu representasse e para que eu representasse a minha cidade com propostas, com condições que realmente vai viabilizar hoje a mudança da nossa cidade. Acabando com aquela política velha do tomar lá, dá cá. Meu nome é Wesley Pacheco e sou candidato a prefeito pelo Partido Novo. Falar um pouquinho também sobre segurança pública. A gente sabe que Valparaíso está entre 130 cidades mais perigosas do país, segundo o Atlas da Violência, que foi divulgado ainda este ano. Qual a proposta do senhor para mudar essa realidade? Valparaíso foi considerada a cidade do entorno do Brasil a cidade mais violenta. Hoje a gente diminuiu ainda o ranking, ainda porque o governador deu condições. Mas hoje a minha proposta na segurança pública é realmente criar a guarda municipal, porque hoje, para quem não conhece a realidade de Valparaíso, nós temos hoje a nossa guarda municipal, mas ela não é uma guarda municipal. Elas são agentes, agentes do patrimônio público que foram desviados para trabalhar na guarda municipal. Precisa de abrir o concurso público e criar a Secretaria de Segurança Pública, trazendo recursos e trazendo uma guarda municipal armada para combater o crime juntamente com a polícia militar. A gente sabe que o maior gargalo hoje é a segurança pública do nosso entorno, principalmente da cidade de Valparaíso de Goiás. E hoje eu vou resolver esses problemas criando a Secretaria de Segurança Pública e armando... Tempo, candidato. Vamos falar um pouquinho também sobre os alagamentos. Eu acho que é muito importante. Entra governo, sai governo, o desafio parece ser o mesmo. Qual a proposta do senhor para mudar essa realidade, caso seja eleito? A minha proposta de mudar os alagamentos da nossa cidade hoje é fazer uma gestão eficiente. Quem tem que cuidar hoje dos alagamentos da nossa cidade são engenheiros e arquitetos. E isso nunca aconteceu na nossa cidade. A nossa cidade sempre foi entregue às principais secretarias para presidentes de partidos e para empresários. Que nesse momento de eleição eles colocam recursos milionários para ganhar esse serviço e para entregar um serviço de má qualidade. Nossa proposta hoje na infraestrutura é enxugar todos os gastos que nós temos e concentrar a energia resolvendo os principais problemas. Que é a nossa infraestrutura, que é a chuva, é a saúde, é a educação e a infraestrutura, que é o gargalo hoje que a gente tem. Nós vamos resolver o problema da chuva. Os candidatos que se apresentaram aqui falaram que a culpa é do DF, que impermeabilizou o solo, mas não. A culpa sempre foi dos gestores que fizeram as mesmas coisas. Os modos operantes são os mesmos. Arthur de Souza. Candidato, eu queria que o senhor falasse para mim em relação ao comércio local de Valparaíso. Sabemos que é uma cidade que vive bastante do comércio, né? Quais as propostas que o senhor tem para incentivar ainda mais o crescimento do comércio local? A nossa cidade hoje é agir em cima do comércio local. 70% são micros e pequenos empresários. A minha proposta hoje para aumentar hoje e realmente trazer mais empresas, tirarem as que estão na informalidade para formalidade, é incentivar. Incentivando de qual forma? Criar o Alvará único. O empresário hoje que se enquadrar hoje dentro do nosso programa de incentivo, ele vai pagar o Alvará uma vez, trazendo aí condições para que ele consiga empregar mais pessoas dentro da nossa cidade, porque a nossa realidade hoje é que hoje nós não empregamos pessoas. Temos empresas, mas essas vagas são preenchidas hoje por moradores do Distrito Federal e do entorno que não é da nossa cidade, por falta de qualificação. Precisamos qualificar hoje o morador e hoje criar incentivos com a iniciativa privada, trazendo de volta ele para o comércio local. O senhor podia comentar também em relação aos seus projetos voltados para a gestão pública, como o senhor comentou agora, em relação a enxugar as folhas salariais. Explica um pouco para a gente melhor sobre isso. Ah, isso é bom demais. A nossa gestão está voltada para enxugar os gastos. De qual forma? O primeiro projeto que a gente vai mandar para a Câmara é para reduzir o salário do Legislativo e do Executivo, criando aí uma economia dentro do Valparaíso de R$ 500 mil, R$ 750 mil criando a usina de energia e o melhor. Hoje nós pagamos mais de um milhão de aluguéis de todas as secretarias, que a maioria é alugada. Vamos hoje construir uma sede municipal, colocando tudo e entregando esses aluguéis que na maioria são todos superfaturados. Todos os aluguéis hoje, lá, a gente não consegue acompanhar no portal de transparência. Só aí, eu falei, uma economia aí de R$ 3 milhões e meio de reais, colocando esse dinheiro aí na infraestrutura, que é o problema da chuva, colocando esse dinheiro aí para pagar o Vale Refeição dos Servidores da Educação e o melhor, colocando saúde de primeira qualidade dentro da nossa cidade. O senhor pode comentar também em relação ao transporte público dentro de Valparaíso? A gente sabe que tem um problema entre o DF e Valparaíso, mas dentro da cidade também existe problema de transporte público. O que o senhor tem de proposta para essa área? Na verdade, nós não temos transporte público. Nós temos hoje uma cooperativa que não funciona, mas que há um tempo, há uns anos atrás, funcionou, que eram as vans. As vans faziam todas, cobria toda a cidade com transporte rápido e barato. Houve candidatos que esteve aqui que falaram em tarifa zero, que vai reduzir tarifa zero, que vai colocar ônibus de graça. Deixa eu só falar uma coisa para ela. Esse dinheiro vai sair de algum lugar. Provavelmente esse dinheiro vai sair da infraestrutura, vai sair da saúde, vai sair da merenda das crianças. Quem tem que cuidar do transporte hoje, privado, dentro da nossa cidade, é a iniciativa privada. O gestor tem que facilitar para que as vans hoje façam todo o transporte dentro da nossa cidade de maneira fácil, com um bom asfalto, sem esse problema de alagamento. E hoje, quem tem que cuidar disso é o empresário. O empresário é que vai cuidar do transporte hoje dentro da nossa cidade. De que forma? Voltando novamente às vans e realmente hoje trazendo qualidade para o transporte coletivo. O senhor tocou no assunto também de educação básica. Qual proposta o senhor tem para mudar também um pouco dessa realidade, já que muitos alunos também procuram aí, acabam procurando Santa Maria, Gama ali, até mesmo Novo Gama para no Colégio Militar, para conseguir estudar? Nós passamos aí na pandemia com os colégios fechados por dois anos. Não teve um gestor que resolveu hoje o problema da nossa educação. A educação básica hoje é simples. As crianças que vão para o ensino, na segunda série do ensino infantil, eles não são alfabetizados. Tem que ser alfabetizado lá no pré-escolar. Eu falo porque eu já fui professor de ensino infantil, eu sei o que eu estou falando. Dentro da nossa cidade não existe escola de tempo integral. Falta escola. E toda vez que os gestores sentaram na cadeira para resolver esses problemas, eles abriram a mão para as construtoras que hoje não fizeram nenhuma parceria juntamente com a prefeitura. Não teve nenhuma troca de favor. Simplesmente deixaram a cidade ser loteada e, em contrapartida, as construtoras não construíram escolas. Nós vamos construir escolas em tempo integral e, o melhor, vamos trazer para as periferias que as crianças precisam ficar na escola enquanto as mães vão trabalhar. Aí sim, a gente vai conseguir hoje, dentro da nossa cidade, resolver o problema. Tem mais hoje crianças fora da escola e as que estão nas escolas hoje precisam de ser locadas para outra cidade. Em relação ao empreendedorismo, o senhor comentou da questão do projeto Alvará Único. O senhor pode explicar um pouco melhor como vai funcionar? E se o senhor tiver alguma outra proposta para incentivar o empreendedorismo de Valparaíso? O Alvará Único, hoje, é para você incentivar o comércio local, tirando os empresários da informalidade. Existem critérios, sim, para quem for participar. Mas o Alvará Único vai dar incentivo para o empresário, vai voltar a gerar riqueza e renda. Porque a gente sabe que o maior programa social que a gente tem hoje é o emprego. O emprego é o maior programa social. A gente, conseguindo, ao bater a nossa meta, que é hoje colocar dentro da nossa cidade 10 mil empresas hoje, nós conseguimos tirar muita gente que vem buscar oportunidade em Brasília e trabalhar hoje dentro da nossa cidade. Hoje, Valparaíso, ela emprega muito. Mas, infelizmente, esse olhar ficou para o lado de fora. Os gestores que lá se sentaram não se preocuparam em profissionalizar, em criar e incentivar mais empresas que viessem a se instalar na nossa cidade, gerando riqueza e renda. Vamos falar um pouquinho também sobre o lazer para a população de Valparaíso de Goiás. Qual a proposta do senhor para mudar também essa realidade do dia a dia, dos fins de semana, das férias daquela população? Lazer. Nós não temos hoje lazer, na verdade. É uma cidade hoje que as crianças e os jovens camam por lazer. Quando tem uma festa, que hoje a gente considera uma festa anual, que é o aniversário da cidade, chove de gente, todo mundo quer participar por falta de oportunidade. Nós vamos hoje arborizar toda a nossa cidade, vamos fazer um projeto, vamos cumprir a meta. A gente sabe que nenhum gestor fez isso. Vamos colocar os parques e os que estão abandonados. Nós vamos revitalizar isso juntamente com a iniciativa privada. A gente sabe que o Estado é ineficiente em quase tudo. Tudo que o Estado quer fazer sozinho, ele não consegue. E com a iniciativa privada hoje, o gestor tendo um bom diálogo com as empresas, nós vamos sim trazer hoje áreas de lazer, incentivar hoje as crianças e os jovens, a prática de esporte ao ar livre que a gente tem hoje, o céu das artes, mas precisa de colocar aquilo ali para funcionar juntamente com as empresas. É isso. Falar um pouquinho agora, o senhor tem um minuto para as suas considerações finais, para aquela Câmara e dizia o que o eleitor de Valparaíso de Uiás pode confiar no senhor. O eleitor pode confiar em mim porque eu não tenho nenhum padrinho e nenhuma madrinha política. Não venho de nenhum partido milionário. A minha prestação de contas hoje, ela é pública, você pode acompanhar. O único recurso que eu gastei até hoje foi R$ 5 mil na minha campanha. Venho de um partido que hoje me deu condições para ser candidato. E hoje estar aqui representando a minha cidade, colocando meu nome à disposição como empresário e como hoje uma experiência na área de gestão, eu vou resolver os problemas da cidade. Eu vou resolver o problema da chuva, eu vou resolver o problema de educação e vou resolver o problema da saúde. O morador que hoje não conseguir ser atendido durante 30 dias em exames simples ou complexos, nós vamos fazer convênio com os hospitais e as clínicas particulares para que ele consiga resolver o problema dele. Nós não vamos colocar ninguém na ambulância e vamos mandar para Goiânia, Anápolis e Brasília. Nós vamos resolver esse problema dentro da nossa cidade, economizando dinheiro e resolvendo o problema do nosso morador. É isso, obrigado candidato pela presença aqui do Senhor Poder, Arthur de Souza. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco da Sabatina aqui no Jornal Local em parceria com o Correio Brasiliense. Essa é a TV Brasília e o Correio Brasiliense nas eleições municipais de 2024. Até já.